A presidência nos tem um parágrafo primeiro do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua substituição. Passa-se a terceira fase da ordem, no dia que compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, passa a presidência para o deputado Sago para a leitura da requerimento de minha autoria. Requerimento 2174-2009, de autoria do deputado João Freire, requerendo, nos termos regimentais, a realização de audiência pública para debater a convivência com a seca no Vale de Aguidinhões. Os deputados que queiram aprovar, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1741-2019, também de autoria do deputado Jean Freire, requerendo, nos termos regimentais, a realização de audiência pública para debater a qualidade do ar no Alto de Quitionha, na região ocupada pela monocultura de eucalipto e carvoejamento. Em votação, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Jean Freire, requerendo, nos termos regimentais, a realização de audiência pública para debater a qualidade dos serviços prestados pela Copanóra e Copasa, na região do Vale de Aguidinhões. Os deputados que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Jean Freire, requerendo, nos termos regimentais, a realização de visita às estações de integração São Gabriel e Venda Nova, no município de Belo Horizonte, para verificar o cumprimento de normas que estabelecem a atuação de cobradores nas linhas de transporte público-passageiros. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente, deputado Jean Freire. Muito obrigado, deputado Sávio. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavratura da ata e encerre os trabalhos. Eu estou inscrito agora para falar.